E os seus ganhos do painel do criativo beta do tiktok está travado também? Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai ter uma conversa aqui referente a isso Vários usuários relataram o problema, teve gente que foi lá no reclame aqui Reclamar sobre essa situação que não está atualizando desde o dia 1º Bom pessoal, pra quem não sabe, eu entrei tem pouco tempo no programa O meu painel já ficou travado umas duas semanas e ainda está travado, não contabilizou Não sei por qual motivo, mas algumas pessoas relataram falando que tenha algo a ver Com a nova monetização do tiktok que seria as séries Clicando aqui nessa parte que você faz toda a programação de aplicar E depois disso você joga lá no site do tiktok pelo computador E começa a fazer as postagens das séries dos vídeos de até 20 vídeos ou 80 vídeos ou algo do tipo Não sei te dizer Quero explicar aqui pra vocês pessoal que até o momento o tiktok não se pronunciou Referente ao painel travado Então não vai adiantar você desinstalar o aplicativo, atualizar, instalar novamente Porque é um bug do sistema, tá pessoal, eles devem ter atualizando o aplicativo Por esse motivo o painel de vocês estão travado aqui do programa criativo beta do tiktok Então fiz esse vídeo mesmo pra explicar pra vocês, não se preocuparem com isso O meu tá dessa forma aqui já tem umas duas semanas Eu acredito que o meu tá sim pessoal Porque até o certo momento não atingiu as mil visualizações dos vídeos Alguns vídeos meus estão sendo desqualificados do programa Mas pra aquelas pessoas que já estão recebendo e já mostram o valor Tenham bastante calma Porque o tiktok tá fazendo alguma atualização dentro do sistema deles lá É só pra avisar pra vocês mesmo que não é só comigo ou com o seu colega Tá aparecendo com geral aí, com todo mundo com o painel travado Então não adianta vocês irem no reclame aqui Fazer a reclamação do painel travado Porque é um bug do sistema do tiktok mesmo Tá? O vídeo mais informativo pra vocês ficarem em paz com isso Beleza? Se o seu tá sim também ou se já corrigiu esse problema Comenta aqui abaixo desse vídeo pra gente ficar por dentro aqui Das atualizações referentes ao novo monetização aqui do tiktok Criativo beta do tiktok Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui